Olha a bagunça na cozinha, olha a bagunça na cozinha Olha a bagunça na cozinha que o almoço tá saindo Quando a panela fica borbulhando A gente corre pra cozinha quando a nossa barriguinha tá roncando Olha a bagunça na cozinha, olha a bagunça na cozinha Olha a bagunça na cozinha que o nariz tá me avisando Quando o cheirinho... Ora viva, bom dia minhas amigas Tudo bem por aí? Eu espero que sim Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus Minhas amigas, olha, mesmo assim o tempo está muito lindo Está bastante solém Como vocês podem ver, está enchendo a cozinha aqui Com esta radiante luz Não é? E temos que ser gratos por estarmos vivos a respirar, a andar A olhar, a mexer com os dedinhos, com as mãozinhas Temos que ser gratos por tudo, minhas amigas, tá bom? Porque há pessoas que querem ver e não conseguem Querem mexer as mãozinhas e não conseguem Enfim, temos que agradecer pelo que estamos, por tudo Minhas amigas, vamos tomar aqui um cafezinho agora Antes que eu comecei aqui a falar Vocês sabem que eu falo pelos cotevelhos Não é? Ah, vai ver Um cafe à nossa saúde Aqui um brinde a nós todos Bem haja Muito bom Eita, café bom Agora, minhas amigas, eu quero mostrar uma coisa Que a minha filha ontem comprei-me lá Em Lisboa Eu tirei, eu automaticamente Devia ter guardado o cachotei, mas não guardei Só cortei por trás Porque tem uma Uma explicação das aparições de Fátima Aqui, ó E eu recortei esta parte Do cachotei Eu arrependi-me de não ter guardado Mas com aquele entusiasmo De ver o que estava lá dentro Não é? Fiquei só com esta parte E foi esta Nossa Senhora E estes, os três pastorens Vocês sabem que eu adoro, adoro essas casinhas Ah, e eu não tenho ainda Nossa Senhora com os três pastorens E foi aqui, ó Vamos ver Ah, por trás é sem Pronto, muito, muito bonito Uma coisa que Para mim conta muito Vocês já sabem Não é? Minhas amigas Hoje é sexta-feira Já estamos aí outra vez com o fim de semana à porta E esta semana foi Muito rápido Como todas as semanas tem acontecido E daqui a nada Já estamos a meio de fevereiro E as coisas correm Tão rápido Por isso eu digo Temos que aproveitar a vida No bom sentido Aproveitar dela o que ela nos dá Seja lá o que for Porque a nossa vida É como já expliquei aqui É como um barco no mar A gente tem uma estrada No qual nascemos E andamos sempre em frente Claro que vai haver muitos obstáculos Pessoas podem optar por achar na estrada Ou buracos Para caírem e levantarem-se Ou pedras para tropeçarem Enfim Há muitas maneiras de ver a vida Também há muitas pessoas Muitos fetis Que de forma diferente Encarem a vida Algumas não encarem No bom sentido São pessoas mais resmingunas Mais críticas Mais com aquela autoestima em baixo Porque lá está A pessoa também entra em depressão Às vezes porque não consegue Também ultrapassar Certos obstáculos Que encontra na vida E isso é o que faz As pessoas não serem iguais Não é? São muito Há muito fetis de pessoas E claro que para isso Há canais Há pessoas Há Não é que eu vou explicar Há médicos Agora está-me faltando o nome Psicólogos Para ajudarem essas pessoas Eu não tenho nada disso De curso Não tenho Não sou psicóloga Não sou nada assim Mais elaborado Com mais carreira Mas também gosto muito De ajudar as pessoas A nível Sentimental Gosto de espiritualidade Gosto muito também Dessas coisas E a gente Quando não está bem Com o coração A gente não fica bem na vida A pessoa Se se sentir bem Com o coração aberto E lá está Ter fé Que a fé É acreditar sem ver Vamos automaticamente Ao longo da vida Ter várias coisas E vamos encarar De boa maneira Se nós temos O coração fechado Ou seja Estamos o coração bloqueado A gente não consegue Enxergar as coisas De maneira Que deve ser enxergada E daí nasce A ansiedade Daí nasce o medo Da insegurança Que todos nós temos Sabem E isso Conta para a nossa vida Minhas amigas Vamos aqui Para a nossa leitura Da palavra A leitura Do nosso Evangelho diário Aqui o nosso Conselheiro De todas as manhãs Que eu acho Que toda a gente Devia ler Devia ter este livro Para ler Essa passagem Todos os dias Como eu já disse Hoje É sexta-feira 4 de fevereiro Muitos parabéns Para que fazemos hoje E hoje É dia de São João de Brito E bora lá Para a nossa Leitura Da palavra O rei Herodes Eu vi falar De Jesus Que o nome Se tinha Tornado Célebre Uns diziam João Batista Ressuscitou Diante Outros mortos É por isso Que o poder De fazer milagres Se manifesta Nele Outros Porém Diziam É Elias E outros Afirmavam É um profeta Como um Dos antigos Profetas Herodes Porém Vindo isto Dizia É João A quem Eu degulei Que ressuscitou Porque Herodes Tinha mandado Prender João E teve-o Aferros Numa prisão Por causa De Herodes Mulher De Filipe Seu irmão Com a qual Tinha casado Porque João Dizia A Herodes Não Te É lícito Ter a mulher De teu irmão Herodes Odiava-o E queria Fazê-lo Morrer Porém Não podia Porque Herodes Sabendo Que João Era varão Justo E santo Olhava-o Com respeito Protegia-o E quando O havia Ficava muito Perplexo Mas Escutava-o Com agrado Cheguei Porém Um dia Oportuno Quando Herodes No seu aniversário Natalício Deu um banquete Aos grandes Da curte Aos tribunos E aos principais Da Galileia Tendo Entrado Na sala A filha Da mesma Herodites Danceu E agradou A Herodes E aos seus Convidados O rei Disse À jovem Pede-me O que quiseres Que eu Te darei E Juro-lhe Tudo O que me pedires Te darei Ainda que seja Metade Do meu reino Ela Tendo Sido Ela Tendo Saído Perguntou À mãe Que hei De pedir Ela respondeu A cabeça De João Batista Tornando Logo A entrar Apressadamente Junto Do rei Fez Este pedido Quero Que me deje Imediatamente Num prato A cabeça De João Batista O rei Entristeceu-se Mas por causa Do juramento E dos convidados Não quis Desgostá-la Imediatamente Moldou Um guarda Com ordem De trazer A cabeça De João Ele foi De Golalo No cárcere Leveu A sua cabeça Num prato E deu À jovem E esta Deu-a À mãe Tendo Sabido isto Os seus discípulos Foram Tomaram O corpo E o despuseram Num sepulcro Isto foi a leitura Agora a gente vai Para o resumo Da palavra Jesus Peço-te Lucidez E disse-me E disse-me Para as decisões Que tenho Que tenho de tomar No dia-a-dia Sei que por vezes As emoções E vontade De agradar Aos outros Passam por sacrificar A minha forma De pensar Aquilo em que acredito E o que sou Peço a tua benção Libertadora Para em tudo Discernir A tua vontade Tanta vez Minhas amigas Que isso acontece A nós todos Muitas vezes Isso já me aconteceu Aqui diz Para a gente Pedir A lucidez Para as nossas decisões Porque às vezes Nós temos decisões Mas para agradar O outro As nossas Vai ficando Para trás Sabem? E às vezes São vontades Que Deus Não acha Correta E a gente Faz a vontade Só para não ter que ouvir Só para não ter Que eu vou Ficar assim Com uma cara triste Ou com uma cara infeliz A gente vai E agrada Sabem? Muitas vezes Eu vou dar assim Um exemplo Um exemplo Muito humilde Muito simples Por exemplo Vocês sabem Que cá em casa O Arthur e a Rita Não gostam de cebola Isso é Um exemplo Fraco Mas pronto E Eu gosto muito de cebola E eu Para agradar a eles Para eles terem a comida E comerem tudo Para não colocar fora Eu vejo E faço a vontade deles Põe a cebola Mais moída Ou não põe cebola Ou põe cebola em pó Sabem? E isso vai Na nossa vida Às vezes A gente sabe Que pronto Há homens Que gostam muito De ver a bola Há homens Que gostam muito De ver ralis Ou coisa assim Na televisão E nós Quando somos solteiras Às vezes A gente diz assim Ah Eu vou mudar-lhes Ah e quando casar Isso não vai ser assim Às vezes Não é bem assim A gente não pode mudar o outro A gente pode mudar a nós E como Tendo lucidez Na nossa cabeça E as pessoas Têm que gostar de nós Da maneira que nós somos Mas aqui diz Que Para tomar decisões No dia a dia Sei que por vezes A vontade de agradar os outros Passam por sacrificar a nossa E Deus diz Que nem sempre é assim A pessoa se tiver de gostar de nós É da maneira que nós somos Por isso É preciso também Não é A gente não vai tomar Decisão Leuca A gente tem que tomar Decisões Coerentes Decisões Que Para o nosso dia a dia Ah E às vezes Às vezes As nossas Amizades Levem-nos Para caminhos Que não queremos É preciso ter muito cuidado Com isso Ah E também Uma coisa Que a gente Às vezes Tem trabalhos A gente aceita certos trabalhos Que não é aquilo que a gente gosta Sabem Há muitas Muitas mulheres E muitos homens Principalmente jovens Que vão trabalhar para trabalhar Só porque tem que ter dinheiro Para pagar as suas dívidas E às vezes estão lá anos E não é aquilo que eles querem Sabem? É como um sufoco É um sacrifício Que estão fazendo Para estarem ali a trabalhar Sabem? E quando tiverem a primeira oportunidade Que saem dali E que ali Ficam Ficam até outras Até fiquem mais novas Mais Porque nota-se Na nossa cara Na nossa pele A gente nota Uma pessoa Que é bem disposta A pessoa Que é Meia encarrilhada A pessoa Que é Meia Martirizada Meia assim Sempre crítica Até Fica com o rugas mais cedo Está sempre naquele Infelizamento Sabem? Logo É por isso que eu digo Que vem tudo do coração O que a gente pensa No nosso coração Transparece Na nossa árvore No nosso corpo E desde hoje Diz que é para a gente Tomar a decisão Correta Ok? Não tomar Tomar a decisão De pé para a mão Com coerência Assim Pensando bem No que é que quer No que é que vai fazer Por isso É preciso ter muito cuidado E acreditando Que às vezes Nós Se tivemos Algum obstáculo Na vida É porque aquilo Não era para ser Para nós Sabem? Deus quer que a gente Tome outra decisão E aquela não A gente pode pensar Numa Numa decisão Que a gente queira E não dê certo E porquê Que não dá certo? Porque Não é aquilo Que Deus quer para a gente Ok? E também A forma que nós Acreditamos Sabe? Eu Falo muito Aqui em Deus Vocês sabem Eu não tenho vergonha De falar em Deus Sei que muita gente Vê este canal Eu acredito Eu falo E também Às vezes Tenho muitas Críticas Sobre isso 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 foi uma decisão E uma coisa Que ele veio muito A espera Que desabrochasse em mim Que viesse à tona Que viesse Que era realmente Isso que eu queria fazer Foi uma decisão Não só minha Muitas vezes Pedia em orações Se era realmente Isso que Deus queria Que eu fizesse E isso é uma coisa Que muita gente Não faz Eu não estou Dizendo que são vocês Mas muita gente No mundo inteiro Devia pedir em oração Se realmente É aquilo que Deus Quer para a nossa vida Sabe? Automaticamente Quando a gente Abra o coração Que Deus Toma conta As coisinhas São mais naturais Leva mais tempo A acontecer Mas quando acontece É direito Não é como a gente quer Sabe? E a gente tem que pedir A benção a ele Não é? Antigamente Vocês antes de ir de casa Não pediam a benção A mãe ou o pai Então Nosso pai disse A gente tem que pedir A benção dele Por isso Há os casamentos Para a igreja Hoje em dia Muita gente Já nem acredita Até nessas coisas Mas eu acho Que a gente Sim a benção De Deus não são nada Nada E pronto E a gente tem que fazer Tomar às vezes É a vontade dele E não a nossa A gente às vezes Que é Ah, eu vou ter isso Isso, isso, isso Mas não é isso Que a gente precisa Sabem? Minhas amigas E meus amigos Isso foi a minha maneira De ver aqui O nosso Rosinho do Evangelho Vocês, não é? São donas de si Vão ouvir De certeza Esta palavra Vocês é que sabem Em que é Que Deus está falando Com vocês Isto agora Vocês agora Fechem os olhos E pensem Refletem Realmente O que é que vocês Têm que mudar Na vida Às vezes Pequenas coisas Certas amizades Sei lá Alguma coisa Que vocês têm que mudar Que não dê ainda O que vocês precisam Porque algo Tem que ser mudado E isto E isto Vocês têm que ter Muito cuidado Porque não é De um manto Para o outro Refletir E outra coisa Que também já Nunca mais pedi aqui É O nosso O nosso pedido Aqui Nas nossas orações Por todas as pessoas E familiares Que estão a passar Por uma bocado Ainda tenho aqui Algumas pessoas Que estão em cirurgias Que estão Para receber certos exames Certas coisas Que me pedem Para dizer aqui No vídeo Para todos nós Que é uma corrente Fica muito forte As nossas orações Para que tudo corra bem E levando um dia De cada vez As coisas não se fazem Assim As coisas estão Que se devagar E não nunca se dão Um passo Meio com a perna Está bom Minhas amigas Vamos refletir Isto hoje E até ao fim do dia De certeza Que vocês vão ter Alguma mensagem De alguém Ou de alguma coisa Mas só Estava à espera Deste clique Ok Tem que se mudar Em certas coisas Fiquem por aí E vou fazer aqui Duas receitinhas E vou fazer Umas malassadas Que já era para ter feito A semana passada Mas pronto Eu vou fazer Todos os anos Eu faço Para deixar registrado No canal Mas às vezes As pessoas pedem Para mim Não ia vir Os antigos Eu vou Todos os anos Eu faço É o que eu vou fazer E vou fazer também Um bacalhau Que Vocês vão Pensar Que é O mesmo prato Mas não é O bacalhau Original É o bacalhau A braga Muita gente Já sabe Já faz isso É muito bom Mas já vou fazer Este bacalhau Mas na versão Assuriana Na minha versão À minha maneira Não é Cada pessoa Tem o seu toque Tem o seu tempero E os gostos Não se descrito Fiquem por aí Se vocês quiserem Porque há pessoas Que gostem da palavra Há outras Que gostem das receitas E então até já Pronto minhas amigas Aqui eu tenho a receita Com algumas adaptações À moda de São Miguel Ok Pronto Aqui eu tenho as batatas Que eu tive A cortar Assim Em rodelas Ó Agora vocês têm Algumas opções No meu caso Eu gosto muito Claro que Há um prato Assim um pouco calórico Porque A batata Para ficar gostosa Tem que ser frita Em azeite Mas vocês Se não puderem Comer batata frita Podem lhe fazer Na airfryer Vai levar Muito tempo Mais tempo Não é Porque tem que ser levada Com menos quantidade Aqui tem azeitunas Tem aqui uma cebola Curtida Tem aqui pimenta Curtida Não é salgada Isto é a pimenta Da nossa Da aqui dos Açores Ó Vamos ver Dessa assim Colorado Pimentão doce Em pó Vim branco Azeite Pimenta preta Vocês podem também Utilizar a pimenta Em calda Tenho aqui Duas cebolas Grandes E tenho Oito dentes De alho Aqui de baixo Da cebola O bacalhau Que está Demolhado Eu vou-lo Cozer E depois Vamos Fritar Mas passada Em farinha de milho Tá bom Minha gente Fiquem por aí É primeiro Vê fazer isto Depois Vê então Amassar As malassadas Porque Isto vai ser Um vídeo Um pouco Grandinho Já estou a dizer Porque Tem as suas etapas Não é Não posso fazer aquilo Tudo de uma vez Como está mais perto Do almoço Eu vou fazer Aqui A nossa receita E depois Fica mais para a tarde Aqui As malassadas Não sei se o José Vai fazer vídeo De qualquer maneira Depois Se ele fizer Eu A gente Come lá As malassadas Tá bom Pronto Minhas amigas E meus amigos Vamos então Começar aqui A nossa receita Colocando aqui Azeite Eu tirei daqui Um pouco de azeite Para ali Para aquela outra panela Mas vocês sabem Que o bacalhau Leva azeite Ok Tenho aqui Três folhas de leiro Quem não gostar De leiro Não ponham E vamos então Começar a pôr Aqui a cebola Eu vou pôr aqui A cebola E ver Essas dentinhas De alho Eu vou Laminar Também Ok Pronto Minhas amigas Ó A cebola Tá aqui A refegar Aqui Supostamente Tínhamos que Colocar O pimentão Mas Eu não vou colocar Pimentão Eu vou colocar Pimenta em tiras Tenho aqui Duas pimentas Cortidas Nós gostamos E por isso Colocamos Aqui Eu vou Colocar Um pequeno De nada De sal Porque A cebola É meio Adocicada A pimenta É temperada Mas Contém Vinagre Eu vou colocar Muito Pequeno Ó Só para Quebrar Aquele Doce Da cebola Técnica Vamos mexer Mexer Aqui Vou adicionar Um pequeno De pimenta Preta Normalmente Normalmente Deve também Adicionar Pimentão Em pó Para Precurar Técnica 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 a moda dos assuntos, mas já disse os gostos, o nosso descrito e temos que fazer algumas adaptações, não é? E uma vez que somos portugueses açorianos, que eu disse muita vez, já levei na cabeça muita vez, porque muita gente diz que a gente mora em Portugal, já disse muita vez que aqui somos açorianos e se fazemos comida nos açores, temos que dar o nome ao prato dos açores, não é? Agora, minhas amigas, é ver por também um pequeno sarsa desidratada. A salsa, eu gosto muito também, e vou adicionar o vinho branco. Vamos mexer tudo. Vamos deixar aqui uns dois minutos. O meu pai adorava pimenta frita, só frita. Minha mãe estrelava o ovo e fritava a pimenta e ele punha por sempre e comia. Pronto, minhas amigas, agora vai ficar aqui uns dois ou três minutos. E eu já volto. Minhas amigas, as batatas já estão a fritar no azeite, e agora tenho aqui já a frigideira com azeite também, para passarmos o bacalhau aqui na farinha de milho, está bom? Já escorri o bacalhau, vou passar aqui assim na farinha de milho, e vamos fritar, está bom? Como vocês estão a ver, aqui já está alguns já começando a ficar fritos, depois nós tiramos, a gente tira e reserva num prato. Deixamos fritar, e aqui mais uma postazinha, eu não fiz muito azeite, estava para não desperdiçar, sabe? E as batatas vamos tirando e vamos também colocando num prato, numa travessa aí, em papel de cozinha. Minhas amigas, agora a gente pega numa travessa, de servir, e eu vou começar assim, vou colocar o bacalhau aqui ao meio, vou começar pelas postas maiores, colocar assim por baixo, assim, Lembrando que eu tenho as mãozinhas lavadas, a gente que na cozinha está sempre utilizada, faz-se uma coisa, passa-se as mãos para a água, e aqui, eu vou trazer aqui um pequeno, assim, também, por cima do bacalhau, vamos colocar aqui, a cebola, a pimenta, retiramos as folhas de leu, claro que no prato de servir, não vamos adicionar as folhas de leu, pronto, minhas amigas, eu vou agora fazer isto, e depois, eu já vos mostro. Minhas amigas e meus amigos, aqui fica o nosso bacalhau, a soriana, ficou assim, eu coloquei a cebola, como vocês virem, por cima do bacalhau, coloquei a azeitona, coloquei esta cebola curtida, em vez de colocar pickles, eu coloquei pepino, em rodelas, pepino fresco, aqui tem as batatas de azeite, e coloquei uma salsinha por cima, dá uma gostosura, vão ver, agora minhas amigas, bom apetite, mas, fiquem por aí, que ainda vou fazer as malassadas, como eu disse no princípio do vídeo, está bom? Minhas amigas, vamos embora, então, fazer aqui, as malassadas, esta receita que eu vou fazer hoje, são as malassadas que eu fiz há três anos, três ou quatro anos, por aí, é que eu perco-me já, porque já tenho bastante o ano aqui de YouTube, já foi os seis anos, aliás, por isso, às vezes, eu perco-me assim nos anos, mas, há três ou quatro anos, que eu tenho esta receita, o ano passado eu fiz, mas, com menos, assim, com outros ingredientes, mas esta vou fazer já a mais antiga que eu tenho aqui no canal, então, eu estou amornando aqui o leite, que até já vou apagar, porque já está quente, eu aqueci aqui o leite, neste fervidão, quando for para fazer as malassadas, eu vou fritar aqui, neste tabuleiro de alemã, porque a massa espaçou-se, e eu tenho ali panas grandes, de amassar, só que, como eu tenho os braços, os meus braços não são muito compridos, mais, e então, aqui em cima deste mesão, este mesão, um pecado tem, e eu tenho dificuldade em pôr o braço para dentro da pano, porque a pano é muito alta, sabem, daquelas panas assim grandes, e então, eu vou amassar nesta, mas vou dividir para duas panas, sabem, para depois ir levedando, aqui eu tenho duas garrafas de óleo, ah, vocês estão vendo aqui, não sei se vai ser preciso isto tudo, mas, aqui tem dois quilos de farinha da moaçor, tipo 65, 200 gramas de manteiga já derretida, ah, que eu derreti no microondas, vocês quiserem, podem colocar no leite, a mesma coisa, ah, tenho aqui uma colher de sopa bem cheinha de sal, duas raspas dois limões, eles estão mesmo verdens, porque é os limões que a gente tem aqui, cacharem, ah, normalmente eu gosto é com as mais amarelíngicas, mas não havia ó, temos esses, dez ovos, esses ovos, não são dos mais pequeninos, são ovos médios, se vocês colocarem ovos grandes, ovos assim, varia com a consistência da farinha, aqui a gente faz com essa farinha, aí vocês podem ter outra marca, a moagem pode ser mais fina e mais grossa, sabem, por isso, há de ter sempre atenção, tenho aqui, 450 ml de açúcar, este açúcar aqui, que a gente compra de pacote, de papel, este, ah, é um açúcar sempre melhado, parece que a gente levasse o açúcar, já aquele açúcar da Sinaga, aquele outro de saque, é um açúcar mais soltém, mais seco, tenho aqui 450 ml, aqui tenho uma panazém, uma tigela, o que vocês quiserem, para fazer o fermente, o fermente, quase sempre ponho, à volta de 150 ml de água a 200 ml de água, mornena, duas colheres de sopa de farinha, até aqui, para aqui um bocadinho, duas colheres de sopa de açúcar, e 22 gramas de fermente em pó, para pão, tá bom, pronto, vou colocar aqui o telemóvel no tripé, e nós já vamos fazer aqui a nossa receita, porque já são duas horas da tarde, e isso ainda vale dar, para fazer ainda hoje, para depois vocês irem fazer uma visita ao canal do José, que é lá quem veio comer as malassadas, vamos começar então aqui a fazer o nosso fermente, como se fazia antigamente, era assim e minha avô, a água, farinha, o açúcar, e minha mãe ainda nas malassadas, ela punha banha, e punha aguardante só que eu não vou colocar, vamos mexer o aceito vamos mexer o aceito o nosso pão já E mexe bem. Esse é muito agente. Quem sabe fazer isso, mas às vezes tem imigrantes que os filhos nascem aí fora e as mães ou já morrerem ou acontecer alguma coisa, eles querem fazer as coisas, mas não sabem, mas querem fazer o que os avós ou o que as mães faziam e às vezes pedem, de vez em quando tem alguém mensagem a dizer, a senhora tem isso e isso e isso, é o que minha avó fazia ou minha mãe fazia e sempre é bom fazer porque a gente nunca sabe quem é que vê os nossos vídeos. Agora eu vou tapar e vamos deixar isto dar aqui o seponte de levedura. Agora aqui minhas amigas, eu vou piscar ali uma batedeira que é para bater aqui os ovos com o açúcar, a manteiga. Minhas amigas, agora a gente vai pôr os ovos aqui nesta pana, o açúcar, o açúcar, o sal, o limão. A minha mãe punha o limão, ela cortava com a faca, com a dencha e punha no leite. Ela deixava primeiro frio o leite, juntamente com as casquinhas, depois deixava o leite arrefecer, criava aquela natazinha, ela tirava e para dar o gosto no leite. Minha mãe não tinha o coisinha de raspar, talvez se tivesse fazia com a raspa, mas agora vou colocar aqui a manteiga tartida. A gente sabe que a manteiga de vaca é uma manteiga que nunca fica muito mole, muito mole. e vamos bater. Tá bom? E agora vamos prou o leite. Agora vamos começar a pôr farinha. Vocês sabem que aqui vou demorar um bocadinho a levedar porque depende do tempo, da umidade, sabem? Tudo dificulta. Aqui está-se um coelho. Já meti a esponja que foi o fermento, agora vamos pôr farinha. Caso seja, eu preciso mais um bocadinho, Mets. Pronto, agora é amassar. E depois é amassar. Pronto, já estava amassado. Agora eu não sei se realmente vou dividir a massa porque ainda tem aqui bastante aliguidade e isto pode aguentar para aqui assim. Vou deixar assim. Agora é tapar e deixar a levedar. Quando ficar a modo de a gente frita-las, depois eu mostro a vocês. Minhas amigas e meus amigos, como vocês estão vendo, já levedei bastante. Eu já vou-lhes fritar. Aqui eu tenho as coisas que vamos precisar, que é esta pano com este papel para escorrermos. Temos aqui açúcar para polvilhar. Temos aquela pano ali para colocá-las depois. E eu vou-lhes fritar aqui neste tabuleiro com óleo. Eu vou começar já a aquecer-lhe. E tenho aqui óleo para untar nas mãos. Minha mãe fazia com óleo, por colete. Quando a minha mãe usava, quando ia pôr as malaçadas aqui, respingava muito. E ela ficava escaldada. E então vamos utilizar aqui o óleo. Outra coisa que eu também queria dizer é que eu vejo muitas pessoas a retirarem as malaçadas e a colocarem os montanhos num mesá. Eu não me lembro da minha mãe nunca até feito isso, mas cada pessoa faz como sabe. Eu também costumei só, eu limpo as mãos aqui no olho e vou retirando aqui da pano. Eu nunca coloquei assim aos montanhos para fritar. Não sei qual é a diferença, mas a minha maneira, mas respeitando todas, não é? Porque temos que respeitar cada um faz à sua maneira. Pronto, minhas amigas. Agora vou deixar o óleo aquecer bem. E vou depois retirando daqui as malaçadas e ir fritando no óleo. Vamos aguardar. Pronto, minhas amigas. Eu já coloquei ali, mas para ver se o óleo estava aqui a modos de colocar, mas está bom? Eu vou fazer aqui. Eu vou retirar assim um pouco e vou esticar aqui a massa. ó. E vai fritar assim. Vocês estão vendo? ó. É muito fácil. É só esticar assim a massa com as mãos. Colar. Ó. Ó. Vão a ver? E elas vão assim, não? Isso aqui é muito bom para fazer porque leva bastantas. a massa com as mãos. É só esticar-nos assim, ó. Vão a ver? Ó. E pronto. E agora é deixar ficar rosadinhas e irmos virando. Essa foi a primeira. Quando a gente vê que a malaçada está a ficar muito queimada, a gente abate um peculê e vamos sempre fritando-las. Tá bom? É isto. Não tem ciências, ó. Agora eu vou fazê-las e depois eu vou misturando a vocês. Aqui estão as malhaçadas já prontas. Dei mais do que isso um pouco, mas as crianças gostaram que elas já tiraram aqui algumas. Ó. Ficaram assim. Vão a ver? Lindas, lindas. Muito gostosas. Muito fofinhas. O José fez pão do açúcar. Fui me ajudando aqui. Coloquei nestas duas panas quadradas que elas são bem altas. E dá para levar aqui bastante a malaçada. Ó. Estão a ver? Elas são bem gostosas. Caso vocês queiram experimentar para fazer, estejam aí à vontade. Ó. Ok? Elas estão todas por igual. A cor. Agora já sabem. É só irem dar uma passagem no canal do José que é lá que vamos comer com um cafezinho. Ok? Da minha parte muito obrigada por estarem aqui comigo no meu canal, nos meus vídeos. muito obrigada. Um grande beijinho para todos. Cuidem-se e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.